Olá pessoal, hoje, como eu tinha prometido no Instagram, vou trazer o vídeo de livros novos do mês de Outubro. O mês de Outubro é o mês do meu aniversário, então como vocês já podem estar à espera, eu comprei mesmo muitos livros, mas também recebi muitos livros, livros que eu já estava desejoso de ter nas minhas estantes há mesmo muito tempo, livros que eu também estou ansioso para vos mostrar. São mesmo muitos livros, eu já não comprava assim tantos livros, mesmo há muito tempo, durante a pandemia andei sempre muito atarefado com trabalho e a verdade é que enquanto estivemos em isolamento, a verdade é que apesar de termos esse tempo todo, se calhar que poderíamos dedicar à leitura, a verdade é que isso não acontecia e é provável que isso também aconteça com vocês. Às vezes quanto mais tempo livre temos, menos lemos, não é isso? Às vezes é uma coisa que acontece. A verdade é que estive um bocadinho parado nas leituras e as compras também se refletiram nesse período em que eu estava um bocadinho mais afastado das leituras, então comprei muito menos. Desta vez não, isto faz lembrar aqueles livros novos que eu trazia quando estava no booktube na primeira fase, mesmo muito, muito extensos. Eu vou se calhar começar pelas compras que fiz. Sim, acho que é melhor começar com umas compras, ok? Já vos mostro os presentes que recebi. Um dos livros que eu comprei em outubro foi este aqui, do Miguel Torga, Os Contos. Esta era uma edição que tinha saído há pouco tempo, mas acho que entretanto esgotou e no outro dia vi que estava na FNAC. Eles ainda tinham alguns exemplares e decidi comprar porque na altura, quando esta edição saiu, que não foi assim há muitos anos e depois esgotou, eu arrependi-me de não ter comprado. Felizmente a Dom Quixó decidiu reeditar e cá está ele de novo. Contos, do Miguel Torga. Reino todos os livros de contos do Miguel Torga. Acaba por ser muito mais económico comprar nesta edição do que comprar os livros individuais. Eu, de Miguel Torga, Tenho a Criação do Mundo, posso deixar aqui a capa. Foi um livro que eu, na altura, não cheguei a terminar, creio que li cerca de metade do livro, mas depois a vida meteu-se pelo meio e lá está, as leituras que eu estava a fazer nessa altura acabaram um bocadinho por sofrer e são livros, obviamente, que eu quero regressar, não é? Aos quais eu quero regressar. Portanto, cá está, Os Contos, do Miguel Torga. Uma edição muito linda da Dom Quixote. Vamos então ao próximo livro. Outro livro que eu comprei no mês de Outubro foi este, do Albert Camus, O Primeiro Homem. Este não é um livro qualquer. Este foi o livro que o Albert Camus estava a escrever quando sofreu o acidente de viação e morreu. Portanto, este foi aqui o último escrito dele, não é? E que mais tarde foi publicado. Eu não sei até que ponto é que o livro está completo, se está editado sequer. Não tenho isso bem presente, mas penso que será um registro autobiográfico aqui da vida do Camus. Tenho muito interesse. Eu do Camus não li grande coisa ainda, portanto, eu só li A Queda nesta edição da Livros do Brasil e estou ansioso por continuar. E se calhar continuo com este, porque eu não tenho mesmo mais nada em casa do Camus. Vai ser este aqui também, O Primeiro Homem, nesta edição também mais recente da Livros do Brasil. Outro livro para vos mostrar é este, da Agostina Bessa Luís, A Muralha. Portanto, eles aqui, comparam A Muralha aos Maias. Portanto, dizem que Os Maias é o grande romance de Lisboa e que este, da Agostina, é o grande romance do Porto. Não sei. Eu, da Agostina, li A Sibila. Foi na fase em que eu estava já afastado do Booktube. Portanto, li A Sibila, já não sei dizer em que ano. 2019, 2019, talvez. E gostei bastante. Nada do que eu estava à espera. Portanto, maravilhoso. Adorei aquele livro. Adorei o livro da Agostina. E se calhar quando vos falam da Agostina, como quando me falavam de Saramago, uma pessoa cria logo uma expectativa na cabeça de que será algo demasiado complexo, rebuscado, impenetrável. E não foi nada disso que eu encontrei. Encontrei apenas talento e boa literatura. E aqui está, para continuar. Se vocês não sabem, A Relógio de Água está a editar toda a obra da Agostina Bessa Luís. Antes, A Agostina era editada. Antes, A Agostina era editada pela Guimarães. Eu tenho uma edição da Guimarães do livro dela, O Manto, que eu penso que já saiu pela Relógio de Água. E cá está este romance para ser lido. Eu espero trazer, então, uma opinião da Agostina Bessa Luís aqui para o Booktube. Infelizmente, a Agostina não é das escritoras mais lidas, apesar de ser a grande escritora do século XX português, século XXI também, pelo menos no que toca ao romance. É a grande escritora. E muito pouca gente lê Agostina. Eu acho que isso não deveria ser assim, não é? Portanto, aqui está Agostina. Eu penso, a única pessoa que eu ouvi falar de Agostina Bessa Luís a fazer uma resenha de um livro foi o Marlon, aqui há mesmo muitos anos, antes de eu ter canal. Portanto, aqui está, para ser lida, pode ser este, como pode ser O Manto, logo vejam. Ainda tenho aqui mais alguns livros da Agostina para vos mostrar, mas que não são romances. Outros dois livros que eu comprei justificam-se pelo facto de eu ter lido aqui há alguns tempos o livro do Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva. Eu penso que fiz opinião para o canal. Também um livro em que eu estava com uma expectativa de que poderia ser bastante difícil e, na verdade, não foi isso que eu encontrei. Foi um livro muito fácil de se ler em que eu li numa noite, numa noite de chuva, precisamente, e que adorei e foi um dos favoritos do ano. Mais recentemente, a Círia Alvim começou a relançar as obras do Carlos de Oliveira, porque a edição que eu tinha foi uma edição que eu comprei no OLX, em segunda mão. Era uma edição assim com este aspecto. E as novas são mais ou menos do mesmo género, mas muito mais caprichadas, um papel muito mais refinado. Mesmo a capa já tem abas, enquanto a minha não tinha. Portanto, que livros é que eu comprei do Carlos de Oliveira? Comprei Alcateia, portanto, mais um romance. E aqui, Casa na Duna, outro romance. Este mais pequenino, este um bocadinho mais grosso. Cá está, para continuar, Carlos de Oliveira. Eu do Senhor tenho também a poesia completa, também edições da Círia Alvim. Eu espero que eles relancem em breve. Não era uma edição muito cara e o livro terá cerca de 400 páginas. Também já li alguns poemas desse livro e gosto bastante do Carlos de Oliveira. Portanto, cá estão mais dois romances. Mais um livro, comprado no mês de Outubro, e vocês já estão a ver, que já vou aqui com alguns, foi este, do Charles Dickens. Ainda está dentro de plástico e tudo. Não o tirei, porque eu, sinceramente, não sei se chegarei a ele ainda este ano. Portanto, achei por bem não o tirar. Aqui está. Este livro do Charles Dickens é A Casa Sombria. O título em inglês é Bleak House. E, na verdade, eu nunca ouvi pessoas a falarem deste livro cá no booktube português, mas no booktube internacional, sim. E penso que teria sido aqui também uma rapariga que eu já mencionei do booktube canadiano, que agora não me estou a lembrar do nome do canal dela. Infelizmente não me estou a lembrar. Mas ela tinha uma coleção muito grande de escritores vitorianos, nomeadamente o Dickens, o Trollope, e lia bastante. Aliás, foi a partir dela que eu conheci alguns dos escritores vitorianos. E ela falava muito, muito, muito bem mesmo deste livro do Charles Dickens, do Bleak House. E é com este que eu quero estrear, pelo menos no romance, com Dickens. Eu do Dickens só tinha lido alguns contos, os contos de Natal. Muito simples, muito fáceis de ler. Valem a pena. Especialmente agora aqui, nesta época do ano, faz todo o sentido ler Dickens. E nós temos algumas edições. Bleak House, do Charles Dickens. Ok? Contra a capa, é assim. E é um valente de um calhamaço. O Nagib Mahfouz, Entre os Dois Palácios. Este livro é um livro que eu já conhecia. Existe a trilogia completa nas edições da Everyman's Library, que tem esta capa aqui. Era uma edição que eu já andava a namorar há algum tempo, mas depois a Primatur decidiu começar a lançar estes livros deste Prémio Nobel. Eu espero, sinceramente, que eles continuem a trilogia. Chama-se a trilogia do Cairo e que lança em tudo. Portanto, também um valente um calhamaço. A frase aqui do Montefiore. Montefiore é aquele escritor que tem um livro no qual se basearam mais tarde para fazer a série Downton Abbey, que eu acho que vocês conhecem. É uma série bastante conhecida. E ele diz aqui, nesta frase, que o Mahfouz é o Tolstói. A bateria foi abaixo. Portanto, já estou a ver que estou a demorar mesmo muito tempo. Eu não sei o que é que estava a dizer, mas estava a falar do Montefiore, que foi então o senhor que escreveu um livro no qual se basearam para depois fazer a série Downton Abbey. Ele diz aqui que o Mahfouz é o Tolstói árabe. Portanto, tenho muito interesse. Era um livro que eu já conhecia destas edições então da Everyman's Library, a trilogia do Cairo. Nessas edições eles combinaram toda a trilogia numa única edição, claro que em português. Tendo em conta o formato de livro de capa mole que nós estamos habituados seria impossível. O livro ficaria mesmo gigantesco. Na Everyman, como eles usam papel bíblia, torna-se mais fácil condensar toda a trilogia numa só edição. Tenho mesmo muita curiosidade. Uma edição linda. É primatur, sempre caprichada. Comprei este livro do Manuel António Pina, que infelizmente já não está connosco. Crónica Saudade da Literatura, da Asiria Alvim. Uma série de crónicas que ele escrevia. Onde é que está? Não sei se era para o JTN. Não vos sei precisar. Não sei se era para um jornal em específico. Mas cá está. Manuel António Pina. Tenho mesmo muita curiosidade com o senhor. Uma edição também muito linda da Asiria Alvim. Eu tinha-vos dito que tinha lido este livro, do Fernando Namora, Retalhos da Vida de um Médico. Foi um livro do qual eu gostei mesmo muito. Dei quatro estrelas. Acho imprescindível para quem pertencer à área da saúde tentar entender um pouco, pelo menos, como seria a vida de um médico aqui na província. Portanto, sem os acessos às grandes unidades hospitalares, sem grandes condições. Muitas vezes atender pessoas de uma ignorância extrema, de um analfabetismo completo, com crenças difíceis de desmentir, de desacreditar. E torna-se mesmo impressionante o registro aqui do Fernando Namora. Portanto, isto não são registros autobiográficos, mas são. Portanto, ele baseou-se claramente na vida dele enquanto médico de província, para escrever aqui o Retalhos da Vida de um Médico, que foi escrito em duas fases, em dois períodos da vida dele. Recomendo. Tanto que depois decidi investir na obra completa do Fernando Namora, pelo menos que está a ser editada novamente pela Caminho. São mesmo bastantes livros. Cidades Solitárias, com esta capa. A Noite e a Madrugada. Edição simples. O Rio Triste. Fogo na Noite Escura. Domingo à Tarde. E Minas de São Francisco. Agora sim, estes é que foram todos os livros que eu comprei no mês de Outubro. Uns chegaram em Outubro, outros em Novembro. Enfim, cá está. Posso dizer que os presentes superam os livros comprados. Porque às vezes... não é às vezes. Eu compro muito por impulso, verdade seja dita. Se eu vou à livraria, às vezes custa-me ir à livraria e não trazer nada. E compro muito por impulso, infelizmente. Mas também pondero sempre muito bem. Quem me conhece sabe que eu pondero sempre muito bem. Também não trago as coisas à toa. Também não trago coisas que eu nunca leria na vida. Isso também não acontece. Ou só porque estão em promoção. Mas a verdade é que desta vez... E de forma não surpreendente... As prendas superaram os livros que eu comprei para mim próprio. Realmente... E estas prendas são do Emanuel. Minha nossa. E eu fiquei de caixo caído. Vamos começar... Eu já não sei qual foi a ordem em que eu abri as prendas. Mas vamos começar com este. As Bucólicas, do Virgílio. Com tradução do Frederico Lourenço. Era um livro que eu já tinha comprado pela Cotovia. Cotovia, entretanto, fechou. Fechou portas este mês. É uma pena muito grande. Se vocês não sabem, o livro do Frederico Lourenço, O Podem Desejo Imenso, que foi um favorito, que eu já relive várias vezes, foi editado pela Cotovia. Infelizmente, ainda não está editado por outra editora. Eu penso que, eventualmente, o Frederico Lourenço permitirá à Quetzal editar a obra dele de ficção. Mas até lá, não se sabe, não é? Não se pode comprar o Podem Desejo Imenso apenas nas livrarias que, de facto, têm o livro já no stock. Enfim, tudo para dizer que eu já tinha a edição das Bucólicas, mas já andava a namorar esta edição da Quetzal. Isto porque, primeiro, tem assim coisas deste género. E depois, é uma edição bilingue. Cá está. Magnífica. Capadura também. Portanto, ela é assim deste género. Do mesmo género, tenho também a poesia grega do Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço teve aqui uma fase, pelo menos que eu me tenha percebido no Instagram, teve aqui uma fase de bastante popularidade. Portanto, ele não tem só o Podem Desejo Imenso. Para as pessoas que, às vezes, leem aquele livro e depois ficam um bocado órfãos do autor, não sabem o que mais ler, o Frederico Lourenço, ele tem uma obra relativamente extensa, portanto, que vai da poesia ao registro autobiográfico, aos contos. Vocês têm grande, grande quantidade de coisas para ler. Eu, na biblioteca Almeida Garrete, mais uma vez, a biblioteca que fica no Palácio Cristal, eles têm uma coleção muito grande de livros do Frederico Lourenço. É óbvio que eu gostava de ter estes livros todos. Eu procurei-os no OLX, mas nem sempre consigo encontrá-los. Também já me ofereceram alguns. A verdade é que eu consegui ler quase tudo o que o Frederico publicou, fora os livros de ensaios críticos e ensaios literários, mais ligados à parte teórica da literatura, da área dele, que são os clássicos. Portanto, na biblioteca eles tinham uns contos, tinham registros autobiográficos, crónicas, vale imensa pena. O Frederico escreve imensas crónicas, vocês não sabem. Ultimamente, mais de até, de certa forma, promoção aos livros da tradução da Bíblia que ele está a fazer. volta e meia ele faz um pequeno ensaio sobre um outro personagem ou do Novo Testamento ou do Antigo Testamento e vale mesmo a pena seguir o Frederico Lourenço no Facebook. Mas para as pessoas que ultimamente leram pode um desejo imenso, só para que saibam que de facto existe mais. Existe mais ficção escrita pelo Frederico Lourenço. Infelizmente, toda ela é publicada pelo Cotovia que já não existe. A Cotovia já não vende mais livros. Portanto, a encontrar será em livradias que já tenham os livros em estoque ou então em bibliotecas que foi isso que eu fiz. Portanto, vale a pena continuar a ler também. Bucólicas do Virgílio. Eu tenho as Bucólicas, eu tenho as Geórgicas e eu tenho a Eneida publicada pela Cotovia. Foi um dos últimos livros que eles editaram. Se não estou em erro, tradução do professor Carlos Censo André. Sim, também recomendada pelo Frederico Lourenço. Ok? Vale a pena. Vale a pena. Aquela era imprescindível. Depois recebi, ainda com a pestana no olho, não há palavras, do Rambo. Linda. Portanto, obra completa do Rambo, também em camadoura, da Relógio de Água, edição bilingue, não só dos escritos publicados em vida, porque esse eu já tinha lido, Unicezão ou não ferre e o outro livro dele que agora não me estou a recordar, do título, Iluminações. É isso. Mas tem também cartas, tem documentos, tem poesia não publicada em vida e é tudo. Tudo. Está bem? Para quem gostar de poesia, imprescindível. E eu que também não sou o maior fã ou conhecedor de poesia do mundo, é imprescindível ter este livro nas estéticas. Ok? Rambo, conheçam, vale a pena. E depois também vou querer apostar em alguns livros que existem em Portugal, nomeadamente pela Sistema Solar, sobre a relação do Rambo com o Verlaine. O último livro que eu li do... falha-me agora o nome... do Edmund White falava muito do Rambo. Ok? Depois chamaram a atenção que até o senhor, o escritor, o Edmund White, tinha feito uma biografia do Rambo, que eu depois vou gostar de conhecer. Penso que não há tradução em português. Aqui está, uma preciosidade. Lindo, lindo de morrer. José Saramago, da Ana Paula Arnault. Existe uma coleção bastante... com alguns volumes, não vou dizer grande, porque não é, mas ainda alguns volumes da Editora 70 deste livro. Este foi um livro que o Emanuel também me deu. Neste caso, são ensaios da Ana Paula Arnault, amiga do Saramago e do Lobo Antunes. Tem imensos livros também sobre o Lobo Antunes. Aqui, ensaios sobre o Saramago. Vou gostar muito de ler. Eu estou longe de ter terminado a obra do Saramago, muito longe mesmo. Na verdade, agora estou a ler o Manual de Pintura e Caligrafia, que será, sei lá, o oitavo, nono livro do Saramago que eu leio. Ainda faltam imensos. Portanto, ainda tenho muito para ler, mas quero muito ler este livro. É um livro pequenino, mas acredito que deva ser de uma riqueza maravilhosa e vale a pena investigar não só a crítica, porque lá está. Vocês às vezes leem uns livros, têm a vossa perspetiva, mas é sempre importante ter a perspetiva também de outras pessoas, não é? E aqui temos uma... Não é uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa dos livros, dos livros. E aqui está um presente magnífico que eu também queria, mesmo há muito tempo, do José Saramago. Tem também nestas edições, tem do Eça de Queiroz, tem do Gil Vicente, tem do Padre António Vieira, tem do António Lobo Antunes, mesmo muitos. Ok? Cá está. Lindo. Obrigado. Depois daquele, também, prenda de aniversário. A biografia do Saramago, aqui do Joaquim Vieira. Um portento, não vou dizer nada, não é? Porque eu não sei, eu não a li, mas imagino que seja de grande qualidade. Quando isto saiu foi um grande sucesso, muita gente a ler. Eu penso que a Cláudia da Mulher Que Aama Livro já terá lido. E cá está. Tenho imensa curiosidade. Fiquei... Fiquei... Eu não estava a contar com tanta coisa. Vocês têm a noção, não é? E quando recebi isto, fiquei mesmo estupefacto. E este outro, olhem, não sei o que vos diga. A biografia do Saramago. Ok? E depois, ainda mais este. O After Dark, Os Passageiros da Noite, do Murakami. Eu já não leio Murakami há muito tempo. eu penso que terminei o primeiro volume do... falha-me o nome... A Morte do Comendador. Eu terminei esse primeiro volume, já foi há mesmo muito tempo, e foi dos últimos Murakamis que li. Depois li, entretanto, um conto isolado, que foi publicado pela Casa das Letras, que a minha irmã me deu quando eu estava no recobro de ter tido Covid. Eu estava a ler esse livro e gostei bastante. Foi um conto ao qual eu dei 4 estrelas. A Menina dos Anos. Acho que é assim que se chama. Aqui. Eu vou deixar aqui a capa. Gostei bastante desse conto. Muito intrigante. Mas depois do Comendador, realmente eu não... Primeiro, não terminei esse romance, não é? Do Murakami. E depois também nunca mais li nada e já se passou quase mais de um ano de eu ter lido Murakami. E cá está, Os Passageiros da Noite, este romance do Murakami. Mais um. Quero muito ler. É um dos meus escritores preferidos, como vocês já sabem. o Stephen Zweig, Encontros com Livros e o Viagens. Mais uma vez eu comentei com vocês que andava a ler a obra do Zweig e realmente tenho mesmo muita curiosidade com o senhor e estes eram os livros que eu andava a namorar. Assim, mais recentes. São novidades da Relógio d'Água. Encontros com Livros ou Viagens têm um formato mais pequeno porque têm o formato deles de livros que falam sobre viagens. Como vocês conseguem ver, são mais pequenos. capas lindas. Portanto, este livro tem a mesma edição que O Segredo Ardente, que eu também tenho do Zweig. Este aqui, eu penso que não tenho nenhum livro com este formato da Relógio d'Água. Penso que não. Maravilhoso. Maravilhoso. Adoro. Portanto, aqui o Zweig fala de Gota, de Freud, Thomas Mann, Balzac, imensas coisas. Portanto, maravilhoso. Isto, devo ler isto numa tarte. Espetacular. O último romance que me ofereceram, então, em Outubro, foi do Rusty, Os Versículos Satéricos, que era um livro que eu já queria ler há mesmo muito tempo. Era um livro que estava esgotado nesta edição da Dom Quixote, na edição grande. Eu também, volta e meia, eu não conseguia encontrá-lo na edição original em inglês. Eu não estava a conseguir encontrar este livro. E é um livro que eu, há mesmo muito tempo que eu queria, não queria as edições pequenas da BIS, queria esta edição, e, finalmente, a Dom Quixote editou o livro na edição que eu queria e ofereceram Os Versículos Satânicos do Salman Rushdie, escritor do qual eu nunca li nada, famosíssimo pela fatua, não é, que dos anos 90 foi o escritor mais famoso dessa altura, por causa desse lamentável incidente também. Cá está. Não sei se vocês já o leram. Um livro muito, muito, muito famoso, mas que depois sinto que caiu um bocadinho no esquecimento, mas foi dos livros mais famosos do século passado, sem qualquer dúvida, Os Versículos Satânicos. Esta foi, então, a última prenda romance do Immanuel, que depois me deu, ainda, este livrário da Tinta da China, que é qualquer coisa de precioso. Tenho, assim, para vocês anotarem as leituras que fazem. Portanto, eu não podia estar mais agradecido. Tenho mesmo muitos livros para ler agora e obrigado por terem estado desse lado. Digam-me também nos comentários se vocês já leram alguns destes livros, por quais é que eu deveria começar, que impressões é que vocês têm deles. Desejo-vos um bom dia, boas leituras e vemo-nos num próximo vídeo. Ok? Puxau, pessoal! E minha nossa, eu já estava a desmontar tudo e depois peguei nestes livros e é que me percebi que eu não tinha falado deles. Os livros que mais me surpreenderam ainda por cima que são estes. E vocês agora olham para estes calhamaços e perguntam que raio é isso? São todos os ensaios e escritos de não-ficção da Cristina Bessa Luís. Portanto, crónicas, artigos, tudo, 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 tudo aqui. Ensaios, tudo, absolutamente tudo. Arquias organizadas pela Lourença Baldac isto é de uma riqueza magnífica. De uma riqueza magnífica. Por acaso, já li, já li algumas das primeiras, pelo menos, e gostei, gostei mesmo muito. Isto é fabuloso e nem acredito que ia gravar e terminar este vídeo e já arrumar tudo sem mostrar estes livros. Não poderia ser. Cá está. São três. Eles têm todos a mesma capa. Portanto, mostro um, mostro todos. São determinados períodos. Portanto, aqui o volume vai até de 51 até 1979, depois de 80 a 90 e de 91 a 2007. A partir dessa data, Agostina deixou de publicar. Portanto, agora sim, terminei todos os livros que tinha para vos mostrar. Amém.